Salve, salve, amigo pescador! Joinha com vocês? Beleza, então! Pessoal, a pedido de muitos amigos pescadores, eu vou trazer para vocês nesse vídeo de hoje a montagem da vara de mão para a pesca do curimba na barranca do rio. É uma montagem muito simples de se fazer e eu utilizo muito para pescar o curimba aqui no rio Atibaia. Pode ser que entre também a piapara, a mandiuva, dentre outros peixes, mas é uma montagem específica para a pesca do curimba. Vamos primeiramente falar da vara telescópica. Eu geralmente utilizo varas telescópicas de 3,60 metros, varas mais curtas, mas tem pescador que prefere de 4 metros, 4,50 metros ou até mesmo 5 metros de tamanho, de comprimento. Vai depender do tamanho do rio e aonde o peixe está comendo também. Aqui no rio Atibaia eu utilizo esse tamanho porque eles costumam vir mais próximos à margem para comer, para se alimentar. As varas telescópicas geralmente vêm com um ganchinho aqui atrás para a gente prender o salvavara. Aquele ganchinho é meio frágil. Então o que eu faço? Eu substituo ele por uma linha mais grossa, 0,70 até 0,90 milímetros. Eu dou um laço, amarro ela aqui e fica um lacinho assim. É muito mais resistente para a gente colocar o salvavara. Nos vídeos do canal vocês vão ver eu utilizando um salvavaras bem grande. Ele tem 5 metros de comprimento. Mas para que tão grande assim? Aqueles salvavaras que vendem em loja de pesca, eles têm no máximo 1 metro de comprimento. Eu acho muito pouco. Tendo 5 metros, com certeza você vai ter maior chance de captura de um curimba aí de um exemplar de 5 ou 6 quilos de peso. Porque com certeza ele vai tomar bastante elástico. E esse elástico que eu compro em lojas de costura, ele é muito flexível, tá? 5 metros numa briga com peixe grande acaba virando 10. Por conta dessa elasticidade, o peixe vai cansar mais facilmente. Então você vai conseguir ter controle da situação de pesca e com certeza você vai capturar ele mais facilmente se utilizar um elástico maior, em vez de comprar um pequeno. Para a gente montar esse elástico é bem fácil. É só dar um nó aqui na ponta, formar um laço e depois a gente pega a parte de trás da vara, passa por dentro desse laço, vem aqui ó, passa por dentro do laço da linha e fica preso. Aí depois é só atarrachar e a gente tem o sistema de elástico para pesca do curimba. Geralmente quando a gente compra uma vara telescópica, ela vem com o rabicho solto aqui na ponteira. O que eu faço? Eu uno esse rabicho e formo um laço. Depois eu venho com uma linha multifilamento e enrolo em volta desse laço, corto e depois eu colo com um adesivo instantâneo. Isso fica muito resistente e eu prefiro fazer desse modo, ao invés de eu pegar e amarrar a linha diretamente naquele rabicho solto. Pessoal, a pesca do curimba é uma pesca que requer muita paciência e técnica do pescador. O curimba costuma dar pequenos toques na ponta da vara. Se a gente não estar atento, ele vai passar despercebido e você não vai pegar ele. Raramente ele puxa assim ó, pra baixo, tá? Então, requer muita atenção e paciência do pescador. Às vezes a gente passa 5, 6 horas na barranca do rio esperando o curimba puxar. E a gente fica ali, com o olhar atento, fixo na ponta da vara, o menor sinal. Isso cansa demais a vista do pescador. Então, eu tenho uma dica pra vocês. A gente pega a sacolinha plástica, corta a alça dela e a gente faz uma tira como essa aqui ó, tá? A gente enrola ela e depois a gente amarra aqui na ponta da vara, tá? Faz um laço assim ó, e a gente vai ter esse resultado aqui. Com isso, a gente não cansa a visão. Se a gente ficar lá 5, 6 horas pescando, a gente tem que estar atento à ponta da vara. Com esse plástico na ponta, a gente redobra a visão, tá? E não cansa a vista. Bom, eu vou começar a ensinar pra vocês a montagem agora. Eu utilizo uma linha de bitola 0,43 milímetros. Aí você deve estar perguntando, mas por que você utiliza uma linha tão grossa? É porque aqui onde eu pesco, tem muita estrutura submersa. Galho, pedra, ou mesmo o peixe quando é grande, ele pode estourar. Então, por conta da abrasão e uma maior segurança na pescaria, eu utilizo uma linha tão grossa assim. E na verdade nem é tão grossa, porque se eu utilizar uma linha 0,30, 0,35, eu vou ter pouca chance de captura do curimba. Aí eu pego essa linha, amarro ela em um snap e o snap eu prendo na ponta do laço. Por que que eu utilizo linha amarrada com snap aqui? Aqui, eu deixo pronto kits como esse aqui, ó. Já tem a linha, o anzol, a chumbada e o snap na ponta. Isso facilita na hora da troca, caso a linha estore ou enrosque. Então eu não vou perder tempo na montagem da linha. Eu já deixo pronto com o snap, só venho aqui, prendo o snap, fecho ele e em menos de um minuto eu estou pescando novamente. Finalmente, o restante da montagem é bem simples. A gente vai amarrar a linha de acordo com o tamanho da vara. No caso aqui, 3,60 metros. E logo a gente já passa a chumbada. Essa chumbada, ela tem 2 gramas, mas ela vai variar de peso entre 2 a 10 gramas, dependendo do fluxo e a correnteza do rio que você vai pescar. Aí logo em sequência, a gente já coloca o stop de chumbada, tá? Que é pra essa chumbada ficar solta e a gente ter maior sensibilidade na pesca. Sentir o curimba puxar. Aí ela vai ficar desse jeito aqui. Agora só falta a gente colocar o anzol pra finalizar a nossa montagem. Eu utilizo o anzol chinu número 5, tá? Eu acho que esse número e esse tipo de anzol, eles são adequados pra pesca do curimba. Eu sempre utilizo 2 anzóis. Por que 2? Se a gente colocar 1, a gente vai perder muito curimba. Geralmente, quando a gente fisga o curimba, ele vem fisgado pelo rabo ou pelas costas. Isso não quer dizer que a gente não fisgue pela boca. Mas se fisgar pela boca também, a boca dele é muito frágil, tá? Então com 2 anzóis, a gente vai ter mais chance de tirar o peixe. Eu não acho uma crueldade, já que a gente pesca com um chuveirinho e os chuveirinhos tem de 5 a 6 anzóis. Esses anzóis vão amarrados da seguinte maneira. O primeiro, eu vou passar ele virado pra dentro. E o segundo, vai virado pra fora. Ele tem que ficar desse jeito aqui, ó. Eu vou dar um nó simples agora, por conta do tempo do nosso vídeo, pessoal. Aí a gente pega a massa e coloca desse jeito aqui, ó. Inclusive, no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a fazerem uma massa muito fácil de fazer pra pesca do curimba. Colocamos os anzóis, um virado pra um lado, o outro virado pro outro. Aí a massa fica desse jeito aqui, ó. Prontinho pra pesca dos grandes curimbas. Eu vou comentar com vocês agora uma técnica de pesca do curimba que eu sou totalmente contra. Ainda mais que eu sou biólogo, tá? Que é a pesca do curimba pela lambada. É uma técnica muito rudimentar, antiga. Que infelizmente é muito utilizada aqui no interior de São Paulo pra pegar curimba. E outros tipos de peixe também. Eu montei o equipamento de lambada aqui somente pra vocês conhecerem, tá? É utilizado uma garatéia embaixo, que é também conhecida como trempe, com uma linha mais grossa. E é colocado na parte de cima aqui, ó. O anzol duplo, que nem eu utilizo, junto com a garatéia embaixo. Isso é uma crueldade com o peixe. Porque quando a gente fisga o curimba, ele vem fisgado pelo olho, pelo rabo. Acaba arrancando muitas escamas. E aquele peixe que escapa, ele com certeza vai morrer, por conta dos ferimentos. Então eu trouxe essa imagem pra vocês aqui. Só pra vocês fugirem dessa técnica, tá pessoal? Quem quer pegar um curimba e não quer que ele escape, tenha mais chance. Utilize só dois anzóis, tá? Não vamos utilizar essa técnica aqui da lambada. Isso aqui é uma crueldade com o peixe. Isso aqui é uma tristeza ainda, quem faz isso. Então eu tô mostrando pra vocês. Fujam disso, tá? Isso aqui é covardia. Não é pesca. Isso aqui é predação. Pessoal, o nosso canal agora tem uma novidade. Firmamos parceria com a loja de pesca virtual Simbora Pescar. Uma loja de pesca que possui ótimos produtos com preços muito acessíveis. Você que é amigo do nosso canal e acompanha nossos vídeos, tem 7% de desconto na compra desses equipamentos. Para isso, basta colocar o código CURIMBALOCO ao finalizar sua compra e automaticamente vai ser gerado um desconto. Bom, pessoal, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de todas essas dicas e que elas sejam importantes pra vocês capturarem o manhoso curimba em sua próxima pescaria. Eu queria agradecer muito a todos os amigos inscritos no nosso canal. Cada um de vocês é importante pra que esse canal continue crescendo. Muito obrigado. Já chegamos a 200 inscritos. Valeu, hein? Eu queria agradecer também ao canal Show de Pesca. Os nossos amigos de Pernambuco que tem um canal muito legal de pesca. Vale a pena acompanhar também. A urli do canal se encontra na descrição desse vídeo. Pessoal, não deixem de acompanhar nosso canal, de dar joinha em todos os vídeos, se inscrever em nosso canal e acionar o sininho aqui do canto pra continuar recebendo as notificações desses vídeos. Obrigado e até a próxima, amigo pescador! Tchau! 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 Tchau!